Prêmios irmãos cada dia Tatekise Shantipa Bhalo vásaya monkeno Hásaya de cada Bhalo vásaya monkeno Hásaya de cada Prêmios irmãos cada dia Tatekise Shantipa Prêmios irmãos cada dia Tatekise Shantipa Bhalo vásaya monkeno Hásaya re cada Bhalo vásaya monkeno Hásaya re cada Tatekise Shantipa Bhalo vásaya monkeno Bhalo vásaya monkeno Hásaaya monkeno Algumda Tatekise Shantipa Tatekise Shantipa O que é isso? Dio na beimane erba Na vudhiy a preman doli Dio na beimane erba Bhalo váshaya monkeno Há shayar e kada Bhalo váshaya monkeno Há shayar e kada 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 O que é isso? Ah! A CIDADE NOVA Amém. Amém. Amém.